Nesse vídeo, pessoal, vamos te falar de um grande projeto, excelente projeto mesmo, bom, e inclusive muitos investidores, muitos players, muitas baleias estão saindo até mesmo do etéreo, ou etírio em inglês, para vir para esse projeto que eu vou te apresentar agora, beleza? Eu já peço, pessoal, que você deixe o like nesse vídeo, tá bom? Para nos ajudar aqui, o YouTube gosta do like, nosso canal está perdendo relevância, beleza? Porque às vezes você não recebe a recomendação, às vezes porque você só assiste o vídeo e não deixa um like, não comenta nada, o YouTube vai eliminando essas pessoas do canal porque entende que você não está gostando, então eu já peço seu like nesse vídeo, porque senão, pessoal, não vai valer a pena mais eu estar aqui no YouTube. Vai chegar um tempo, se continuar assim perdendo relevância, perdendo relevância, eu vou excluir o canal e vou só trabalhar dentro do meu estúdio mesmo, fazendo minhas operações e acabou, infelizmente, porque é desmotivador. O nosso canal fazia em 28 dias, 300, 350 mil visualizações, hoje só está fazendo 50, 60 mil, olha a quantidade que caiu, mais de 300 mil visualizações caiu. Então, se você gosta do nosso trabalho, apoie o nosso trabalho, se você gosta do nosso canal, apoie o nosso canal deixando o seu like, tá bom? Comente alguma coisa para a gente ficar relevante novamente aqui no YouTube, porque senão vai chegar um tempo que eu vou sair daqui do YouTube, beleza? Então, eu não quero que isso aconteça porque eu quero ajudar muita gente como a gente já ajuda aqui. Para você que não me conhece ainda, pessoal, meu nome é Wagner Brito, seja bem-vindo ao nosso canal Aprendendo a Operar. Ok, pessoal, esse é o projeto que eu vou te falar, chama, pessoal, Serum, tá bom? Serum, que é a plataforma e ela tem um toque chamado SRM. Muitos investidores estão saindo não só do Ethereum, como de outros projetos grandes aí, apostando nesse projeto aqui, porque realmente é um grande projeto. Se você vier no site deles aqui, ó, aqui dentro do CoinMarketCap, eles colocam as redes sociais. Se eu vier aqui no Twitter, ó, eles têm 216 mil seguidores. Está bem atualizado o projeto e aqui é um grande projeto mesmo. Eu não vou fazer uma análise fundamentalista nesse vídeo, eu vou deixar para você. Tem um white paper aqui que você também pode estudar, o white paper da Serum e do toque SRM. Serum é a plataforma, né? E aqui você pode procurar mais saber o que é esse projeto. Ele está, pessoal, no ecossistema aí da Solana, tá bom? Que também é um grande projeto. Então, vale a pena você estar de olho nesse ativo aqui. Também você pode vir no site deles, eles expõem de beleza também o site. E você está buscando mais, se aprofundando nesse projeto. Tá bom? Aqui ele fala, sempre deixa aqui sobre a Solana. Então, estude, faça uma análise fundamentalista, pesquise você mesmo o projeto, para você ver, para não ficar só nas minhas palavras. Eu faço a minha pesquisa, a minha busca. E eu pude identificar através dos meus estudos, através de notícias dos meus estudos, fui buscar também informações sobre gráfico. E tem muitos investidores do Ethereum, saindo do Ethereum para vir para esse projeto aqui, ó, SRM. Então, é um projeto que vale a pena guardar para a Rode, e eu vou guardar ele para a Rode. É um grande projeto mesmo. Aqui você pode se aprofundar mais em cada aba dessa aqui, ó, disponibiliza sobre o projeto. Voltando aqui no CoinMarketCap, ele tem, pessoal, 10 bilhões no supply total. Eu vou clicar aqui no contrato. Ele está no contrato da Solana. também está no contrato da Binance Smart Chain e também da Terra, que é um grande projeto, tá bom? Que tem um toque chamado Luna. Plataforma Terra é uma grande plataforma também. Está verificado aqui pela QuantStep, né? Que é certificado. Eu vou clicar aqui no contrato, para me dar uma olhadinha no contrato desse projeto, na rede Etilio. Na rede Etilio, está falando aqui atualizado, no market cap total, de 502 milhões. E o supply dela, está falando aqui atualizado, ó, de 211 milhões. Pode ser que aqui teve queima, porque aqui está diferente, ó. Quem souber mais, quiser falar aqui nos comentários, pessoal, vou clicar na rede da Bip20 para me dar uma olhadinha também. A Bip20 ainda não mostra nada ainda, não. Então, isso aqui é um grande projeto, essa plataforma e esse token. Eu acredito, pessoal, que esse token aqui é para bater aí mais de 5 dólares no longo prazo aí, no médio e no longo prazo. Ela foi lançada em 2020, custando 1,08 dólares. E aí, quando foi em 2021, pessoal, dia 2, né? Fevereiro de 2000, é, 2 dos 5, né? 2 de maio de 2021, ela bateu 11 dólares. Depois corrigiu para 2 dólares e aí foi na máxima de novo que ela teve, aí bateu 12 dólares. Então, quem vai nos dizer que ela não pode bater esses 12 dólares novamente? Ela pode ter outra alta dessa em 2022, beleza? Então, quem comprar agora custando aí, ela está custando agora 2 dólares e 38 centavos, tá bom? Toda vez que ela caiu para esse valor de 2 dólares, ela deu um pump para cima e foi buscar 12 dólares. Se você comprar agora e ela bater aí 5 dólares, já está de bom tamanho, já dá para dobrar o nosso capital nesse ativo aqui. Então, é um projeto que vale a pena a gente ficar de olho, sim. Eu vou vir aqui no Twitter deles, para me dar uma verificada no Twitter. Ele tem 216 mil seguidores, tem muitas notícias atualizadas do projeto. E você pode se aprofundar mais sobre isso, sobre esse projeto, tá bom? Onde podemos comprar, Wagner? Sempre eu falo no vídeo, mas muitas pessoas fazem essa pergunta. Onde comprar? Eu creio que você não assiste o vídeo, nada, tá bom? Mas vamos voltar aqui no CoinMarketCap. Vou clicar aqui em Market. Você pode comprar na Binance. Ela tem várias outras exchanges que ela está listada, mas eu vou deixar aí o link fixado nos comentários da Binance para você poder fazer o seu cadastro, se você não tem cadastro. Você clicando no meu link fazendo o cadastro na Binance, você vai ter benefícios como taxa, você vai ter desconto nas taxas de trade, de saque. Você vai ter muitos benefícios, porque a Binance entende que você clicou no meu link e fez o cadastro pelo meu link. Então, você tem benefícios por isso. Então, eu vou deixar o link da Binance fixado nos comentários. Voltando aqui no Overview, eu quero ir no gráfico lá para mim poder te mostrar agora se está em uma boa região de compra. Então, eu vou vir aqui no gráfico do Trade View. Para você que não sabe, pessoal, nós temos um serviço onde eu compartilho minhas análises dentro do grupo VIP no Telegram, para quem quer pagar via Pix, tá bom? R$597,00 o preço único. Se você não pode pagar ou não tem condições no momento de pagar o valor total, você pode vir aqui na área de membro do canal. Você pode vir na área de membro e a área de membro está aberta. Clicando aqui, seja membro, vai estar aqui os pacotes. Esse pacote aqui de 3 de 30, pagamento mensal, você vai pegar 3 análises por dia. Essa aqui, 5 análises por semana, você vai pegar de segunda a sexta. Às vezes, sábado e domingo, eu também vou colocar. Quando eu estiver, não estiver folgando, estiver aqui, eu coloco também. Beleza? Então, tem dois valores. Pegar todos os dias, R$79,00. 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, R$49,99. Aí, você clica aqui, seja membro novamente. Você vai escolher o plano que você quer ali, né? Deixa eu voltar novamente aqui para você ver. Clica, seja membro. Aqui, você escolhe, ó. Tá vendo? Vai ficar cinza, é o que você escolheu. Eu vou voltar aqui para o primeiro. Aí, eu clico aqui, ó. Tá vendo? E aqui, validar as informações, ó. Então, é isso. Beleza? Então, voltando aqui agora no gráfico. Vou colocar aqui, ó, SRMUSDT. Deixa eu colocar num gráfico aqui, diário, para eu saber como é que ela está no diário. No diário, ela está mostrando uma correção. Significa que a gente já tem lucrado muito com ela no 3 de 30. Significa que, realmente, ela vai cair nesse valor. Não necessariamente se ela vai cair mais. Mas os gráficos estão dizendo. Então, pegando aqui uma Fibonacci, pessoal. Ela está numa região de compra, ó. De Fibonacci. Está vendo? Se a gente pegar toda essa correção aqui, ó. Então, ela está segurando bem. Ela está segurando bem na região de Fibonacci. Então, o que é que a gente tem que fazer? Se você está pensando a longo prazo, não quer perder o bonde. Você compra parcelado. Tá bom? Não coloque tudo. E aí, você vai acompanhando. Se ela romper aqui, ó. No gráfico diário, esse range. E segurar no range superior, na parte superior. Que passa a ser um suporte. Aqui é um... Nesse range aqui, na parte superior, está sendo uma resistência. Se ele romper, fazer um pullback. Aí, confirma essa alta, essa reversão para alta. Tá bom? No gráfico diário. Então, se você está pensando no longo prazo, está pensando para a Rode, é um bom ativo para você guardar para a Rode. Beleza? Não é porque o RSI aí no diário está cruzando para baixo, que significa que ela vai cair. Ele só diz sobre compra e sobre venda. Às vezes, ele pode chegar aqui, ó. Não descer, não corrigir até o final. Às vezes, ele faz isso, ó. Vem só até aqui, ó. Então, aí você vai acompanhando, coloca um capital que não faz falta, tá bom? E arriscar, tá bom? Eu vou arriscar nesse projeto, vou guardar ela para um longo prazo. E aí, você pode guardar ela em qualquer carteira que tenha na rede e-tírio. Você adicionar no contrato, como a MetaMask ou a Trust Wallet. Existem outras. É só copiar o contrato aqui e adicionar dentro da carteira. Como também você pode guardar pela rede BIP20, na MetaMask também, eu ensino aí no canal. Ou guardar na rede Solana, ou guardar na rede Terra. Na carteira da rede Terra ou da Solana. Então, você pode guardar em várias carteiras. Aí é só você adicionar pelo contrato, tá ok? Então, pessoal, na minha opinião, é um grande projeto, tá bom? Vale a pena a gente apostar nesse ativo para a Rude, para longo prazo. Vale a pena, porque esse ativo pode buscar os 12 dólares novamente. Se a gente comprar agora e ela subir aí pelo menos para 5, 6 dólares, a gente já triplica nosso capital. Beleza? Então, o intuito é esse. A gente pegar um projeto bom, guardar para a Rude para ganhar grana, tá bom? Eu estou fazendo isso com alguns tokens, como o token da Ruobi Global, o token da MXC, a GL, o token da CAT, da Exchange Catex. Estou fazendo isso com Litecoin. Eu tenho quase 100 Litecoins guardados, esperando ele bater 500 dólares. Então, tem moeda que eu guardo para a Rude, tem outras que eu guardo para a Swing Trade, Position. E tem várias modalidades. O Trade, existe várias modalidades. E eu ensino isso num curso avançado que eu tenho na plataforma Hotmart, uma plataforma de cursos online. Esse curso vai te ensinar a identificar os grandes players do mercado e você entrar junto com eles. É isso, por isso que eu sei que os grandes players estão entrando nesse projeto, acumulando. Porque eu ensino sobre isso no curso. Então, vale a pena você aprender esse curso, comprar esse curso nosso. Vou deixar o link fixado nos comentários para você verificar, beleza? Também vou deixar o link da Binance fixado nos comentários. Um grande abraço e até mais.